E aí, preparados para a gente fazer o unboxing e primeiras impressões do Poco X3 NFC, o smartphone mais barato do Brasil, a contar com uma tela de 120 Hz? Pois tá bom, depois da vinheta, a gente abre essa caixa. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa, mas eu não vou abrir com a espada não, não vou não, porque vai que destraga, que danifica e não vai dar certo nesse negócio. Eu vou tentar abrir, rasgando mesmo, com a unha aqui ó, bora, saia senão eu vou pegar a espada, senão eu vou pegar a espada, aí você se arromba todinho. Aê rapaz, aê, olha só, Poco X3 NFC, que sim, esse nome NFC no final, eu confesso para vocês que eu achei bem, mas bem estranho, viu? Não sei vocês, mas eu gostei muito não, acho que não precisava esse nome NFC não, né? E agora travou, travou aqui, ele quer que eu pegue a espada mesmo, não vai ter jeito não. Aê rapaz, finalmente! E como já é de costume, né, o preto e o amarelo aqui são as cores predominantes dessa marca Poco, que é uma marca da Xiaomi, para quem não sabe, né? Pois é, é tanto que a gente ama Xiaomi Poco X3 NFC. Mas chega de conversa e vamos ao que interessa, rapaz, vamos olhar esse aparelho mais de perto, vamos ver logo o que é que vem aqui. Aqui, chavinha ejetora, já já a gente olha o slot do chip dele, temos aqui uma capinha, isso é bom, isso é legal. Manuais, que a gente geralmente nem usa, nem olha esses manuais. Temos aqui a sua capinha, que lembra muito o quê? Aquele design da Motorola, se você olha só para a capinha, né, aquela tampa de bueiro que era conhecido. Os aparelhos da Motorola, e aqui temos o aparelho, que já conseguimos ver aqui algumas das características. O seu processador Qualcomm Snapdragon 732G, se eu não me engano, o primeiro smartphone a contar com esse processador, que é um novo, que é basicamente um 730, o 730G, com algumas pequenas melhorias. Temos aqui a principal característica dele, que é a sua tela de 120 Hz, de 6.67 polegadas, com resolução Full HD+. E se você prestar atenção aqui, ele tem um 240, né, 240 Hz, que é a velocidade com que ele reconhece que você triscou na tela. Isso é muito importante também, tá gente? Temos aqui uma câmera traseira principal de 64 megapixels e uma frontal de 20 megapixels. E a sua bateria tem 5.160 mAh, com carregador turbo de 33 watts de potência. Então, como vocês podem ver, são configurações legais, são configurações realmente interessantes. Só que, tem um porém, ele foi lançado, né, lá na China foi lançado muito barato, um preço realmente muito, mas muito acessível. Aqui no Brasil, ele chegou meio salgado, né, ele chegou meio no... na casa dos 3 mil contos. Tá baixando? Tá. A gente já encontra na Amazon, por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo, na casa dos 2.400 e pouco, que faz com que ele se torne aí o smartphone mais barato a contar com uma tela de 120 Hz. Uma tela realmente de um smartphone gamer. Pra quem gosta de jogos, meu irmão, é o pipoco. Mas vamos lá, vamos tirar esse plástico aqui, que a gente tem que ver o aparelho mais de perto. Eu vou colocar logo pra ir ligando, será que tem carga? Olha só, já temos aqui a MIUI 12, já temos a atualização pra MIUI 12, legal. Agora deixa ele ali e vamos olhar os acessórios, que não é lá muita coisa, né? Tem aqui o seu cabo USB tipo C, olha, vermelhinho lá dentro, diferenciado. E temos aqui o seu carregador, também vermelhinho, que é um carregador de 33 watts de potência. Então é uma chapoula, rapaz. Aqui é um carregador arretado mesmo pra carregar muito, mas muito rápido essa bateria. E lembrando, claro, a você que quer comprar esse smartphone com segurança diretamente no Brasil, eu vou deixar um link aqui na descrição pra uma loja realmente confiável, onde você pode comprar, passar lá em 10 vezes sem um real de juros. E não esquece que o preço sempre varia um pouquinho de acordo com o dólar. Então recomendo muito que você clique aí pra verificar quanto é que ele tá custando agora. Vai que ele já baixou bastante de preço, né? Aí fica ainda mais interessante. Agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui um pouquinho mais de perto esse aparelho, porque temos aqui entrada pra fone de ouvido, entrada do carregador USB tipo C, saída de áudio. Nessa lateral aqui temos o botão de ligar e desligar, que também é o leitor de digital. Você vai fazer o desbloqueio por aqui, botões de volume. Na parte superior a gente já vê uma coisa muito interessante, que é o infravermelho. Ainda bem que a Xiaomi continua colocando o infravermelho nos seus aparelhos. Então ele vai sim ser também um controle remoto universal, onde você pode controlar a sua TV. Todos os seus dispositivos aí da sua casa que você pode controlar com controle remoto, você vai controlar por ele. Nessa outra lateral aqui temos o slot do chip, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar e eu vou. Olha só, vejam aqui o slot do chip, que é um slot híbrido, onde você não consegue usar dois chips e cartão de memória ao mesmo tempo. Você tem que optar por usar ou dois chips ou um chip e cartão de memória. Ah, e ele vem aqui com uma borrachinha ao redor, porque ele tem uma certificação IP53, que não é aquela proteção que você pode mergulhar, molhar realmente o aparelho, mas ele suporta, digamos que uma chuvinha leve, respingos, um splash, uma batida de água não vai dar problema. Ah, e aqui na parte traseira, deixa eu tirar aqui esse adesivo, olha só. E quanto a sua traseira é aquela coisa, né, temos aqui esse nome pouco gigante aqui. E aqui temos as suas câmeras no formato tanto quanto estranho, né, meio redondo, mas ao mesmo tempo outra forma geométrica, bem estranho, a realidade é essa. Temos a câmera principal de 64 megapixels, que a gente testa já já essa câmera, e temos aqui as outras, né, que eu mostro também pra vocês. Inclusive aqui no cantinho é o flash, tá, não são cinco câmeras, são quatro câmeras e o flash. E na parte frontal temos aqui a sua câmera de 20 megapixels, fica uma bolinha ali em cima. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou configurá-lo, vou mexer, vou instalar jogos, vou enriquecer, eu estou ansioso pra testar jogos nesse aparelho, vou tirar algumas fotos e volto aqui pra contar pra vocês as minhas primeiras impressões, se o bicho realmente é arretado ou se é mais do mesmo. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa tela. Sim, essa tela com os seus 120 Hz de taxa de atualização, que isso é muito bom. Mas eu vi muita gente reclamando pelo fato de ela não ser uma Super AMOLED, e sim uma LCD IPS. Mas quer que eu seja sincero com vocês? Eu não vejo isso como um ponto muito negativo, tendo em vista, como vocês estão vendo aí, que ela tem um ângulo de visão até bem legal pra uma tela LCD. É tanto que se você quer uma tela mais saturada, lembrando um pouco ali o AMOLED, né, você pode vir aqui nas configurações de tela e usar o esquema de cores em saturado, que ele vai ter um ganho significativo aí em termos de cores, né. Você pode deixar no automático também ou no padrão, que vai ficar uma cor um pouco mais amarelada. Se você joga no saturado, o vermelho fica mais vermelho, né, as cores realmente ficam bem mais vivas. E claro, não posso esquecer de mostrar pra vocês a opçãozinha aqui, ó, da taxa de atualização da tela, que pode sair do 60 e ir para os 120 Hz. O que, ó, olha a fluidez, gente, é realmente absurda a diferença de uma tela de 60 para uma de 120. Mas caso você queira usar ele com economia de energia, né, se você não quiser gastar muito, aí você pode usar aqui os 60 Hz e quando for jogar, for fazer alguma coisa que precisa de uma fluidez maior, aí você joga aqui para os 120. Eu sei que talvez você aí, que nunca pegou em um smartphone com uma taxa de atualização, com a tela com a taxa de atualização maior, fica, Gisele, fica falando esses negócios de 120, de 90, de 60 Hz, eu sei lá o que diabo é isso, eu não acho que não tem diferença nenhuma. Tem, pode ter certeza que tem. Se você puder ir numa loja e pegar um Galaxy S20, por exemplo, qualquer smartphone que tem uma taxa de atualização alta, assim, nos 120, você vai perceber muito, é muito nítido a diferença da fluidez. Por exemplo, você tá aqui, ó, com os aplicativos recentes abertos, você arrasta, você consegue ver todos os movimentos. Quando ele tá selecionado os 60, é porque a câmera aqui não vai conseguir pegar, mas deixa eu tentar. Olha só, eu vou colocar aqui nos 60, tá? 60 Hz, e aí eu vou arrastar. Talvez você não esteja enxergando aí, mas fica nítido, que meio que falta um pouco de informação nesse movimento, ó, essa fluidez. Se eu jogo aqui para os 120 e voltar, olha só, ele fica mais suave. Entre outras coisas, por exemplo, voltar para os aplicativos, né, você abre um aplicativo e fecha, isso aqui é muito nítido, esses movimentos. E quando você tá jogando, aí sim é que o bicho pega e a diferença é muito, mas muito significativa. Como, por exemplo, aí nessa situação, onde eu estou jogando o COD, com a taxa de atualização nos 120, e os movimentos ficam muito, mas muito fluidos. Sem falar que ele consegue chegar numa taxa de FPS muito maior. Para quem gosta de jogar, esse aparelho sim, é uma ótima opção para quem não quer gastar muito. Sem falar no áudio estéreo, né, ele tanto vai sair som embaixo, quanto vai sair só em cima. Então, é mais um ponto positivo aí para esse aparelho, principalmente no aspecto de jogos, de gamer. E é o seguinte, você pega tudo isso e alia ao novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 732G, que é o que tem aqui dentro, com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, nós temos sim um conjunto de configurações muito, mas muito adequado aí para um aparelho nessa categoria, e que tem a proposta de ser um smartphone focado no público gamer. Mas lembrem-se, ele não é só um smartphone gamer, tá? Não é só para quem gosta de jogar. É sim para quem gosta de um aparelho com boas câmeras, porque eu fiz um teste aqui de câmeras e gostei. Deixa eu até abrir aqui o aplicativo de câmeras para mostrar para vocês. Eita, eu já ia me esquecendo, eu não pedi lá no começo como de costume, mas claro que eu vou pedir agora para você que ainda não é inscrito no canal, fazer o que, ó, tacar o dedo aí no se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre os nossos vídeos, todo mundo clica no gostei, e é isso, gente, vamos lá. Olha só, aqui em mais, nós temos diversas opções, como por exemplo, modo noturno, tirar foto com 64 megapixels, vídeo curto, mas o que eu acho mais legal aqui é o modo vlog, para você fazer uns vídeos super estilosos, ó, ele tem uns efeitos de transições muito, mas muito legal, que você faz isso aqui facilmente, facilmente você consegue fazer um vídeo bem legal, mas tem esse aqui, ó, que você pode usar a câmera frontal e a traseira ao mesmo tempo, tá vendo aqui, ó, usando a câmera traseira e a câmera frontal ao mesmo tempo. E não menos importante, para quem gosta de brincar um pouco com isso, o modo clone, onde você pode clonar você mesmo, alguma coisa, por exemplo, ó, esse efeito que vocês estão vendo aí é muito, mas muito simples de fazer, e fica muito, mas muito legal para você brincar um pouquinho aí e postar nas redes sociais. Agora, sobre a qualidade de imagem desse aparelho, é o seguinte, eu vou colocar as fotos que eu tirar com ele numa pasta do Google Drive, então vou deixar aqui na descrição essa pasta para vocês poderem ver todas as fotos na resolução máxima, na resolução original com que elas foram tiradas, mas vou colocar essas aí para vocês darem uma olhada também aqui no vídeo. Lembrando que o vídeo acaba perdendo um pouco de qualidade, então recomendo muito que vocês vão lá no Google Drive verificar a qualidade das imagens. Em termos de megapixels, essa imagem que vocês estão vendo aí, ela foi tirada com a câmera principal de 64 megapixels. Já essa outra foi com a câmera ultra grande angular de 13 megapixels. E essa daí, com a qualidade não muito boa, foi com a câmera macro, essa câmera de 2 megapixels. Já a câmera frontal tem 20 megapixels de resolução, e em boa luz você consegue tirar ótimas fotos. Então assim, a minha primeira impressão quanto às câmeras é a seguinte, a câmera principal traseira é muito boa, muito boa mesmo, a câmera frontal é boa, a câmera ultra wide é normal, e a câmera macro é ruim, é 2 megapixels pelo amor de Deus, é ruimzinho assim, poderia ser pelo menos 5. Essa é a minha impressão sobre as câmeras desse aparelho. E como eu sei que vocês vão me perguntar que papel de parede é esse que eu estou usando aqui, gente, se você tem um Xiaomi, vai aí ó, segura na tela, clica aqui em fundos, e aí ele vai vir aqui para o aplicativo de temas da Xiaomi, que por sinal é sem vergonha, aparece um monte de propaganda aqui, eu particularmente detesto isso, mas tem aqui os wallpapers em movimento, né? Hot Live Wallpapers, onde tem várias opções de wallpapers que se mexem, tá? Então você pode usar aí perfeitamente. Às vezes na hora que você vai baixar, ele pede para você assistir uma propaganda, o que não é muito legal, mas vale a pena assistir uma propaganda para ter um papel de parede desse, ó, tá vendo aí a propaganda? 30 segundos de... Ô, filho de uma égua, 30 segundos de propaganda, rapaz, pelo papel de parede? Ainda é melhor do que pagar, né? Porque tem as outras lojas de temas, geralmente tem uns papéis de parede, que custa 4, 5 dólares, reais, às vezes, dependendo da marca do aparelho. Pronto, assistiu a propaganda, agora ele faz o que, ó? Ele baixa e aí você pode aplicar, eu vou aplicar em ambas aqui, tanto na tela de bloqueio, olha só, que aí eu não... Sem eu desbloquear, opa, tá aquele o dedo aqui, ó, já desbloquei, ele é muito sensível, você pode selecionar duas opções, encostar e desbloquear, ou você pode marcar a opção para pressionar, você tem que clicar mesmo para poder fazer o desbloqueio. Mas olha que legal, gente, é lindíssimo, né? Esse papel de parede, eu gostei demais. Só que assim, o que eu não gostei muito, foi que ele veio poluído, o sistema operacional veio com muitos aplicativos sem graça, ó, esse aqui do AliExpress, eu acho que não tinha necessidade de adicionar, é tanto que eu venho aqui, ó, e já desinstalo logo, eu recomendo que você faça isso também. Todo aplicativo e jogos que você não usa, que você não gosta, você vem aqui, ó, e desinstala, tira tudo, arranca tudo, pelo amor de Deus, não deixa esses aplicativos ocupando a memória do teu aparelho, se não usa, joga no lixo. Ah, e outra coisa, ó, o sistema operacional dele já é o Android 10, tá? Android 10 na MIUI 12, então ele tá, sim, bem atualizado, tá vendo aqui, ó, Android 10 e a MIUI 12. Então, pra resumir, é o seguinte, nós temos um ótimo smartphone aqui, não é perfeito como qualquer outro smartphone que você olhar, tanto que você tem smartphones aí top de linha, com 6 mil reais, 7 mil reais, e que faltam algumas coisas, né? Esse aqui, por exemplo, as pessoas podem dizer, ah, poderia ter um IP68, ser 100% à prova d'água, pode tomar banho na piscina com ele, poderia ter carregamento por indução, né? Carregamento só por aproximação. Tudo isso influencia, gente, tudo isso é custo. Tudo que eles adicionar aqui, aumenta no preço do produto. Então, a proposta dele não é essa, não é ser um top de linha, é ser um smartphone intermediário, com ótimas configurações, pra um público não muito específico, né? Eu ia falar um público específico pra jogos, mas pelo que eu vi aqui, pelo que eu andei analisando, pra quem gosta de fotos, é também uma ótima opção. Pra quem gosta de um smartphone bom, sem custar muito caro. Ah, Reza, mas pelo preço aí, mais quase 2.500 reais, eu compro muito mais barato o Redmi Note 9 Pro. Eu sei, o Note Pro hoje tá custando uns 2 mil, né? Mais ou menos isso, às vezes um pouco menos, um pouco mais. É uma diferença significativa, mas você vai perder um pouco em termos de tela, né? A experiência de tela desse aqui vai ser muito superior ao outro, sem falar que tem aqui o som estéreo. Então, é aquela coisa. Se você quer um aparelho um pouco mais simples, o Pro é legal, show de bola. Se você quer um aparelho mais top, mais sofisticado, nessas características que eu mencionei, aí sim você vai ter que pular pra esse aparelho aqui. Então é isso, gente. Valeu. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau! Tchau!